Agosto é o super mês do futsal no Grupo ND. Isso porque o Arena ND+, vai transmitir todos os jogos da Série Ouro do Estadual. Ontem, o Tubarão encarou o Joaçaba e manteve a vice-liderança da competição. Vamos conferir os gols. O Joaçaba abriu o placar com esse golaço. Otanha soltou a bomba de longe sem chances para o goleiro. O Tubarão empatou com Daniel Alves, aproveitando a jogada na falta. Os donos da casa voltaram à frente com mais um golaço. Rodrigo deu um lindo toque de letra e fez 2x1 para o Joaçaba. Mas Rabisco garantiu um ponto importante para o Tubarão, um bonito toque na saída do goleiro. Com o resultado, o Tubarão manteve a vice-liderança do Estadual com 17 pontos. O próximo compromisso é na terça-feira, também fora de casa, mas agora diante do Blumenau, a partir das 7h30 da noite, em mais um jogo que vai ter transmissão do Arena ND+. Arena ND+, tem todas essas emoções. E o futsal, quadra menor, apertar sensação e emoção o tempo todo no futsal. Então, vamos lá.